Boa tarde pessoal, canal Mano Amigo outra vez, divulgando cultura no sertão, no Pajéu e no Agresto, estou aqui pessoal dessa vez no sítio Serra da Torre, aqui a visão para o Bogueirão da Serra ali né, aí a visão para os sítios ali, os sítios Lagoa Cercada, Mata Verde, daquela região ali, é isso aí, quem for novo se inscreva no canal para fortalecer o canal, compartilhe os vídeos, deixe o joinha, faça os comentários, que isso é muito importante para o canal pessoal, é isso aí eu vou mostrar para vocês aqui a Serra da Torre, aqui é o sítio Serra da Torre, olha uma paisagem bonita, o sertão é muito bonito né pessoal, quando está verde, aí aqui é o, de cima da Serra aqui tem uma visão, uma bela visão para ali os sítios, Lagoa Cercada, Lagoa Cercada, Mata Verde, Grotão, a sul da Barra, observa aí ó, a grande visão, lá para baixo, tenta dar um zoom aqui pessoal, para ver se consegue dar uma aproximada lá, aí ó, naquela barragem ali é na região ali de Rostã ali, Sítio Lagoa Cercada, Sítio Lagoa Cercada, ali na região, na casa de Pimenta, de Rideíos, pessoal ali, dos Pinheiros, Olímpio, aqui é o Sítio Serra da Torre, observa aí, aqui, aqui de cima da Serra, aí, vai para lá, para o, sítio, Mata Verde daqui ó, é o Buqueirão da Serra, você vai ver como é bonita a paisagem ó, aqui é o Sertão, Roça do Milho ali, aqui é o Sertão, é isso aí, quem for novo se inscreva no canal, para, fortalecer o canal, quer deixar um forte abraço aqui para os inscritos do canal, quer deixar um forte abraço para, onde eu, estive lá hoje, no Sítio Engenho do Sabá, forte abraço a Neném, forte abraço a Neném, forte abraço a, Sandro, seu esposo, forte abraço, a Cláudio, a Roseane, seu neto, Claudete, e todos do Sítio Engenho, que é o Sérgio Pernambuco, receba um forte abraço do canal, mano amigo, aí pessoal, como é bonita, que é, o Buqueirão da Serra, vou dar outra aproximação para ver se, se aproximar um pouco lá, vendo, aí você pode observar lá, que dá para perceber um, uma, uma barra aí, lá no Sítio Lagoa Cercada, aquele pessoal ali de, de Leca, de Quinga da Barra, deixa um forte abraço para, meu amigo ali, Chico de Rocha, no Sítio Lagoa Cercada, um forte abraço para meu amigo, Isaías Moura, no Sítio Mata Verde, um forte abraço para o Poeta, Chico de Paraíba também, no Sítio Mata Verde, Pernambuco, isso aí, você vê o sertão como é bonito pessoal, o sertão na época do inverno, é muito bonito né, quer deixar um forte abraço para, aqui para, no Sítio Serra da Torre, para Josué, da Associação Clombola, um forte abraço para Luiz Bibia, forte abraço para Valdino, Luiz Sabino, e família, um forte abraço para Osani, filha de Josué, um forte abraço para o Poeta, Ramona Adeles Bônus, no, lá também de São José, locutor da Rádio, Cuchel de Afieno, Cuchel de Pernambuco, um forte abraço, para todos os seguidores do canal, quero agradecer aos meus, quatro mil, e seiscentos e oitenta, inscritos do canal, que se inscreveram, e agradeceram no canal Monamigo, é isso aí pessoal, muito bonito aqui o, o baixadão né, o bogueirão da serra, o canal Monamigo, divulgando cultura de Cuchel de Pernambuco, para o mundo, é isso aí, se inscrevam no canal, quem for novo, compartilhe o vídeo, para fortalecer o canal, é isso aí, um forte abraço para, meu amigo Eduardo ali, no sítio, Sítio Água Cercada, meu amigo, Toniano Ciclotão, canal Monamigo, de Cuchel de Pernambuco, para o mundo, divulgando cultura, obrigado, e até o próximo vídeo.